Carmem Lúcia toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Miguel Daúde trouxe para a gente como vai funcionar esse novo gerenciamento. Vamos conferir. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Carmem Lúcia, no lugar do ministro Alexandre de Moraes. A solenidade será às 19h do dia de hoje em Brasília, com a presença do presidente Lula, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, Lira. Esta posse está sendo muito comentada, uma vez que Alexandre de Moraes foi eleito pela direita como um ministro que tinha tendências que não estavam de acordo com a Constituição. Isso tudo, evidentemente, se deve a você manter um grupo de apoiadores, o presidente Bolsonaro, com esse argumento. Ele teve uma ação muito dura durante as eleições, o processo das eleições, da invasão do Supremo, da Câmara, do Palácio do Governo em Brasília, e tudo isso levando à prisão milhares de pessoas. Isso causou nessas representações de direita um desconforto muito grande. E agora as pessoas acham o seguinte, vai mudar tudo. Não, não vai mudar. A ministra Carmen Lúcia, ela tem por prerrogativa, como tinha o Alexandre de Moraes, de fazer julgamentos de acordo com a Constituição. Ah, mas ele dava palpite naquilo que não era função do Tribunal, do Superior Tribunal Federal. Sim, mas agora vamos imaginar o seguinte, se nós temos um governo, um executivo omisso, nós temos um congresso em que não legisla, né? É evidentemente que abriu espaço para que a justiça avançasse nesse terreno. Com a ministra Carmen Lúcia, não vejo que vai ser diferente. O que eu penso é que essa estratégia política tem que mudar. Você não pode eleger como inimigo uma instituição dos três poderes da República. porque você vai estar procurando sarna para se coçar. É o que aconteceu com muitos que fizeram isso. Legalmente ou não, né? O fato está aí. Então, bastaria apenas você ter como elementos classificados como sua posição, certos princípios que melhorassem a situação do Brasil. Então, portanto, fica aqui esse meu comentário. Eu sei que muita gente vai criticar. Mas, com a posse da ministra Carmen Lúcia, pouca coisa vai mudar. O que tem que mudar é exatamente a estratégia de eleger o tribunal como inimigo. Ele não é inimigo. Uma vez que você toma uma posição dessa natureza, você está correndo um risco e criando um passivo jurídico muito grande na sua vida. Até mais.